Tá na hora de trocar de TV e você quer aquela Smart TV 32 polegadas custo-benefício, mas que realmente vale a pena o preço? Calma, nós do Review Custo-Benefício trouxemos uma lista com as 5 melhores Smart TVs 32 polegadas do momento. E lembrando que se você se interessar por alguns dos modelos da lista, os links seguros estão aqui na descrição. Então, bora pro Review! A primeira opção da nossa lista é pra quem busca uma TV barata, mas com boa loja de apps e sistema operacional. Eu tô falando dela, a Smart TV TCL S6500. A Smart TV TCL é um modelo muito indicado por quem procura uma TV com resolução em HD, com tecnologia e inovação em um preço bastante convidativo. Ela está entre as melhores do mercado com relação ao custo-benefício e é uma das mais vendidas em sua categoria. A TCL S6500 conta com inteligência artificial e sistema operacional Android, com processador quad-core que traz mais qualidade de imagem e som. O áudio conta com alto-falantes, com redutor digital de ruído, tecla SAP e já com sintonizador digital integrado. Além disso, ela também oferece reconhecimento de voz, Chromecast, Google Assistente e controle de voz pelo próprio controle remoto. O pacote da S6500 traz Wi-Fi, Bluetooth, duas entradas HDMI, uma USB e HDR, junto com padrão superior de contraste e brilho, com maior detalhe de imagens por um valor que gira em torno de R$ 2.300. E ó, com certeza vale a pena ficar de olho nessa Smart TV pra quem sabe chamar ela de sua. E partindo para a segunda opção da nossa lista, essa é pra quem procura uma boa TV de 32 polegadas custo-benefício da marca LG. Eu tô falando da LG 32LM625. Essa Smart TV foi a nossa selecionada entre as Smart TVs de 32 polegadas devido ao seu conjunto de especificações, que é muito satisfatório se considerarmos o seu preço. Ela tem resolução HD, Wi-Fi integrado, Bluetooth, HDR e sistema WebOS 4.5 da LG, que é um dos sistemas preferidos do usuário por ser fácil de usar, rápido e compatível com vários aplicativos populares. O modelo é compatível com o controle Smart Magic da LG, que permite fazer pesquisas e dar comandos por voz, porém vale lembrar que ele é vendido separadamente. Atualmente, seu preço está na faixa dos R$ 1.300 nas melhores lojas. E se você procura uma TV 32 polegadas, mas sem abrir mão de bons recursos, principalmente de apps e navegabilidade, essa é uma boa Smart pra ficar de olho. Bora pra terceira opção? É ela, a Samsung T4300. A Smart TV Samsung T4300 é o modelo mais básico, mas que conta com todos os recursos que uma boa Smart TV deve ter. Ela tem taxa de frequência de 60 Hz com resolução HD e também conta com recurso HDR, que melhora o contraste e deixa as cores mais vivas. E ó, esse é um ponto muito positivo e característico da Samsung, que não costuma economizar em telas. A Samsung T4300 é compatível com os principais apps de streaming, como o Globoplay, Netflix e Amazon Prime, além de contar com a função de espelhamento de tela facilitada. O ponto negativo aqui é não contar com o Bluetooth, caso você necessite dessa função. Por outro lado, ela possui guia por voz, que ajuda na acessibilidade de pessoas com deficiência visual. O sistema operacional aqui é o Tizen, sistema padrão da Samsung com ampla gama de aplicativos. E falando de conectividade, são dois HDMI's, uma porta USB e uma Ethernet, além de contar com Wi-Fi e conversor digital integrado. Seu áudio é mais um fator decisivo, com bom balanço dos graves e potência, trazendo tecnologia Dolby Audio Plus. Se você procura qualidade, a Smart TV Samsung T4300 é uma ótima opção, e sem abrir mão dos principais recursos. Seu preço gira em torno dos R$ 1.550 e vale a pena ficar de olho para quem sabe chamá-la de sua. Bora para a próxima opção? É ela, a OC S5195. A OC tem pegado sua fatia no mercado brasileiro, oferecendo boas opções custo-benefício. A S5195 é um bom exemplo disso, é uma Smart TV de ótima qualidade para sua categoria de preço. A imagem é muito interessante, são 32 polegadas com resolução HD, com um bom balanço de cores e brilho. Além disso, o modelo conta com Wi-Fi integrado e seu principal atrativo aqui é o sistema exclusivo Roku TV, que é fluido, intuitivo e conta com uma boa gama de apps. Os maiores pontos negativos, segundo a nossa análise, são a falta de conectividade Bluetooth e a qualidade de áudio, que fica um pouco abaixo das concorrentes no geral. Mas mesmo assim, entrega qualidade o suficiente para bater de frente com as principais marcas do mercado. Por aqui encontramos três entradas HDMI, ponto muito positivo para quem precisa conectar mais aparelho à Smart TV. Além disso, ela conta com uma entrada USB, Wi-Fi e Ethernet. Atualmente, seu preço está na faixa dos R$ 1.300 nas melhores lojas e vale a pena ficar de olho. E partindo para a última, mas não menos importante, outra boa opção de Smart TV 32 polegadas. A SEMP S5300 é outro modelo com resolução HD e formato compatível para aprimorar as imagens, e sua tela tem taxa de atualização de 60 Hz. Essa Smart TV chegou com plataforma de inteligência artificial, Google Assistente integrada e sistema operacional Android TV, pontos muito positivos. Além dos recursos, nada básicos para uma Smart TV de 32 polegadas. A TV traz modos cinema, jogos, esportes, entre outros desenvolvidos para melhorar a experiência com a tela. Já nas conexões, a S5300 conta com duas entradas HDMI, uma USB e uma Ethernet. Além de contar com Wi-Fi e Bluetooth para integrar fones de ouvidos, caixinhas de som, smartphones e outros aparelhos. Se você procura uma Smart TV completinha com um bom conjunto de tela e áudio, somado a um hardware e boa loja de apps, a SEMP S5300 é uma opção versátil com bom custo-benefício. Finalizamos a nossa lista de Smart TVs e é claro que ainda existem bons modelos que poderiam entrar nessa lista. Mas nesse vídeo focamos em marcas relevantes, conectividade, tela e performance dos sistemas operacionais, que em linhas gerais são os itens mais procurados em Smart TVs custo-benefício. Mas ó, conta aí nos comentários, qual foi a TV que você mais gostou da lista? Acha que faltou algum modelo? Manda o seu feedback aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenha de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho